Como é que é, Game das Beasties? O meu nome é Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Intrachoritzes, não é? Que tem que ser mesmo feito. Portanto, este é o re-reset do canal. E vou aproveitar aqui para falar de umas cenas, não é? E entretanto vou fazer umas apostas no fundo, que é para ver se ganho mais uns euros. Porquê? Porque eu tenho uma namorada gamer pobre, não é? É gamer, mas é pobre. Tenho que lhe comprar a merda dos jogos todos que ela quer jogar, que é para eu não jogar sozinho. E assim um gajo não sabe o que é que há de fazer à vida. Bom, de qualquer das formas, antes de mais 31 dias, 31 vídeos, consegui. É verdade, nunca pensei na puta da vida conseguir a trazer 31 vídeos em 31 dias, mas o mês de Outubro de 2016 ficará certamente registado, pelo menos na minha memória, como o mês mais estressante que tive na puta de vida de Youtuber, que se calhar até podia ser, mas não sou, não sei porquê. Isto, portanto, é muito bonito, não é? Trazer um vídeo, olha, mais um vídeo e tal. Mas vocês não sabem, os neurónios que faleceram quando desta minha incursão pelo vendidismo, é uma palavra, não sei, do Youtube. Sou-vos sincero, o feedback foi melhor do que aquilo que eu esperava. Nunca o meu canal teve tantas visualizações mensais do que, pronto, desde sempre, não é? O máximo tinham sido quase 500 mil no mês e cheguei às 500 e tal mil, portanto, mensais. E compensa, realmente, fazer um vídeo por dia, compensa, de facto. E, noutras circunstâncias, talvez fosse algo para eu continuar a fazer. Agora é o seguinte, com este re-reset, o que vai acontecer é nada mais, nada menos, do que tentar trazer um vídeo de dois em dois dias, portanto, dia sim, dia não. O que eu quero fazer é gravar num dia, editar no outro e fazer o consequente upload. Mas não prometo, ou seja, não há nenhum contrato, está bem. Até pode ser que, portanto, numa situação assim estranha, saia um vídeo por dia. Duvido, mas nunca se sabe. Portanto, voltamos ao que era, ok? Porque, sinceramente, a maioria gostou de um vídeo por dia, mas são tantos Youtubers que acabam-se por perder muitos vídeos. E eu notei isso quando falei com alguns de vocês. Então, viste o vídeo X? Ah, esse não o vi, deve-me ter escapado. E não é isso que eu quero. Eu prefiro que sejam, portanto, menos vídeos a sair, mas que vocês tenham a oportunidade de os ver todos. Assim, portanto, fica para já este meu plano. Vai ser um vídeo de dois em dois dias. Se eu vir que não consigo fazer no segundo dia o vídeo, pá, ponho-me no terceiro. Mas não vai ser um por semana, pelo menos dois por semana, vão sair, dois ou três. Portanto, não há problema nenhum. Tenho umas séries para acabar. Tenho o Molumbo fudido mesmo. Que dão-me o que há mesmo fudido, nem biá mesmo. Tenho também o Mestre Catedrático, do Manto Protetor. Tenho o Casal Ventoso. Portanto, tenho muitas séries. Tenho o Mantorras. Tenho, principalmente, a série que muitos estão a pedir e que eu estou a falhar, desculpem. Mas já vou explicar porquê. Que é a série do Timo. Vai voltar muito em breve, nos próximos dias. Já está gravado, mas ainda não está editado. Tudo isto porquê? Porque, portanto... Eu não pensei... Eu não pensei... Devido ao meu trabalho, ok? A carga horária com mais... A carga horária mais fodida de todo o ano é no final de Outubro. Que é o fecho anual. E tenho de estar mesmo ao cabedal. Portanto, cheguei, neste caso, a trabalhar das 7 da manhã à meia-noite. Portanto, foi muito complicado. Por isso é que no dia 31 até consegui sair um bocadinho mais cedo para fazer o upload do vídeo. Para não falhar. Senão, era realmente impossível. Portanto, graças a Deus pelos agendamentos. Até houve um que correu mal. Saiu o vídeo às 4 da manhã. Eu não sou muito bom nestas merdas. Vocês têm que realmente me perdoar. Portanto, fica assim, ok? Vão continuar a receber conteúdo aqui do tio Moraes. Tio, se forem feios, se forem bonitos, é amigo. Que é para não criar aquela cena de incesto. E é isso que eu vos tenho para dizer. Que realmente vai voltar o canal ao que era. Não é bem ao que era. É ali um intermédio. O que era, era tipo um vídeo de duas em duas semanas. Também não quero isso. E o que estava agora. Era um vídeo por dia. Portanto, 3 vídeos por semana, vá. Ou dia sim, dia não. Acho que é suficiente para me afirmar aqui na cena do YouTube. Porque já estou a encher só isso. Lá está. De qualquer das formas, o que vocês estão a ver aí, no pano de fundo, é realmente mais uma cena de apostas. Mas eu não sou muito de roleta. E vou fecher o mais sincero possíveis. Vocês estão a ver, portanto, uma aposta no CS Go Strong. Eu não gosto de apostar neste método de roleta. Vocês podem sempre tentar fazer aquela cena de apostar numa cor até sair. E, portanto, dobrar essa aposta quando perderem para tentar ganhar. É uma cena que a mim, pá, é que não tenho pica nenhuma para apostar. Mas isto tudo porquê? Este site, o CS Go Strong, é afiliado do Drake Moon. Que é aquele site para abrir caixas em que saem skins. E isso eu gosto de fazer. Acho divertido. E é uma cena que, pronto, pá, curto. Curto abri caixas. Já nos meus anos abri boi da caixas. Não tive sorte nenhuma. E pode ser que no Drake Moon tenha essa possibilidade de me sair alguma skin. Só que os gajos só me dão parceria no Drake Moon se eu fizesse primeiro um vídeo a apresentar o CS Go Strong. Eu vou ser sinceros. Eu aqui estou a apostar apenas um em um, ok? Para que no fim aposte tudo no verde quando eu sentir que é a hora de apostar no verde. Não façam isto. Eles deram-me 200 dólares em crédito para apostar. É provável que seja para aí 190 dólares que eu vou apostar de uma só vez no verde. Passam aquelas cenas. Mas quando me der assim na telha e eu sentir que o verde vai sair a seguir, pumba aposto. Eu não sei quando é que vai ser porque estou a gravar a primeira voz e só depois é que vou gravar as apostas. Eu quero também aqui aproveitar para agradecer todos os comentários que saíram no vídeo, portanto, da opinião do Dr. Moraes, no vídeo de apostas da Skin Joker, em que falei das minhas más experiências. Eu quero também falar aqui muito rapidamente de um comentário que me fez pensar. Foi o comentário do F.Mathias8 para o próximo. Faz sobre coisas que gostarias de fazer antes de morrer. Eu vou-vos dar aqui só uma dicasinha. Acho que não é preciso falar assim muito para vocês perceberem o que é que realmente eu sinto sobre isto. O que eu sinto é que realmente... Epá, já me estou a atrapalhar na língua. Teve aqui a Ana, portanto, sabem como é que é? A língua estava assim um bocado de coisa e já ganhou o estaleca. Bom, eu acho que o que nós gostaríamos de fazer antes de morrer depende também do estado de espírito em que nos encontramos e também na fase da vida em que nos encontramos. Eu lembro-me perfeitamente quando era mais puto. O que eu gostaria de fazer antes de morrer era, sei lá... Eu quero comer... A Jerry das Spice Girls antes de morrer. E hoje eu não sinto isso. Até porque a Jerry, não sei o que é que vi nela. Mas era uma gaja que eu até papava na altura. Acho que é Jerry. É a ruiva. A Spice Girls, ok? Há a preta, aquela magrinha que não bala um caralho, não é? A mulher do David Beckham, que está bem entregue. Eu também não vou estragar esse casamento, por amor de Deus. Tens a Emma, que é a loira. E depois tinhas a ruiva. A ruiva, a Jerry. É pá, papava na altura. Mas hoje em dia não papava. Porque foda-se a tão. Olha, eu sou o homem de uma espécie sagaja. Portanto, é o que vos digo. Mas ainda assim, vou-vos então falar rapidamente do que é que eu, nesta altura, gostaria de fazer antes de morrer. Antes de mais, claro, constituir família. Acho que isso é, mais cedo ou mais tarde, um objetivo de toda a gente. Menos aquelas pessoas que, ah, eu nunca vou casar, e tal. Ou seja, eu quero ser comida, mas não quero que ninguém me assuma. Uma cena assim, oh, sou puta como ao caralho. E quero é andar e ir a rodar a xaroca. E depois diz, ah, é porque não gosto da pegação. Não, és puta. Não, estou a brincar. Nem toda a gente tem que pensar como eu, não é? Isto é que é muito, é muito fascismo. De qualquer das formas, para além de criar a família, neste caso com a Zumanix, pá, um casalinho assim de filhotes, está bem? Que saiam a ela, por amor de Deus, que não saiam a mim. Puta que pariu. Coitado dos desgraçados dos filhotes. Mas, para além disso, viajar, pá. Gostava de viajar. Eu viajei pouco durante a minha vida, mas pronto. Eu gostava de ir a três sítios, ok? Que nada têm a ver uns com os outros. Que é basicamente o Nepal. Adorava ir ao Nepal, ok? Porque, pronto, gostava de beber a bicharada. Porque um gajo ir ali ao Jardim Zoológico de Lisboa não deve ser a mesma cena. Pá, e um gajo no Nepal, parecendo que não e tal. Ali com os colhões a bater ali na savana. Deve ser bacano. Curti a bué ir à Escócia. Isso é, tipo, uma cena que eu vou fazer muito em breve. É ir à Escócia. Porque, não sei, tenho uma adoração pelos Highlands. E um gajo vestir um quilte. Espero que haja XXL. Assim com os colhões, assim. Perna aberta. Imagina, eu lá na montanha, ok? Perna aberta. O vento frio do norte, que vem da Escandinávia, ok? A bater-me pelos colhões acima. É pá, deve ser fantástico. E, por fim, outra coisa que não tem nada a ver. Eu avisei. Gostaria muito, mas muito, de ir a Miami. Portanto, nos Estados Unidos da América. Portanto, Flórida. Pá, eu adoro aquela cena. Eu só vi. Portanto, ainda por vídeos e fotos. Tenho lá amigos. É pá, mas... É uma das cenas que gostava bastante, também, de fazer. Portanto, bichos. Frio. Calor. Pumba. Hã? E, para além disso, gostava... E isso é uma cena que sempre quis fazer. E espero um dia fazer. Gostava de fazer um álbum. Hã? Metal. Sei lá. Merda qualquer. Gostava. Sei que isso nunca vai acontecer. Mas gostava. É coisas que eu gostava de fazer antes de falecer. Por fim. E isto aqui vai ser mais lamechas. Eu gostava de fazer. Hã? Ou de retribuir à minha família. Não toda. Mas à minha família mais direta. Tudo o que fizeram por mim até hoje. E essa é uma das prioridades que, realmente, nós não costumamos ter. Quando somos mais novos. Mas, principalmente, a minha mãe. Gostava mesmo. Hã? Tudo o que ela já atorou da minha parte. Hã? Porque eu não fui um filho fácil. Sempre fui muito rebelde. E saí de casa novo. E não sei o quê. E ir para as tantas... Para os concertos. E engravidar meninas. Estou a brincar isso? Não. Mas, graças a Deus. Sei lá. Já não digo nada. E gostava mesmo de conseguir retribuir tudo o que a minha família fez por mim. Hã? Acho que sou um felizardo nessa parte da família. E nunca esperem pelo dia de amanhã para poderem realmente dizer que gostam da vossa família. Fazer algo por eles. Porque, em princípio, não é? Os pais costumam querer os melhores para os filhos. Os meus também. Eu choco um bocado com o meu pai. Mas com a minha mãe. Eu acho que é mesmo a melhor pessoa do mundo. E a Zumanix tem a melhor sogra do mundo. E isso não tem qualquer tipo de dúvida. Portanto, pessoal. Isto foi um vídeo diferente. Peço desculpa. Tenho a cabeça a mil neste momento. Mas, felizmente, o trabalho já acalmou. Já tenho, então, agora um ou dois dias para me dedicar aqui à edição e à gravação dos próximos vídeos. Não fiquem chateados. Está bem? E espero que curtam, pá, pessoal. Sei o novo Call of Duty. Tenho jogado. Também o FM. Tive hoje a chave para que possa jogar o Battlefield 1. Portanto, são aí jogos muito bons. E vamos jogar à Farta Zana. O meu nome é Moral. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, desculpem. Mais uma vez, obrigado. Vocês são lindos. E não sei se ganhem a aposta dos não sei quantos mil euros no verde. Espero que sim. De qualquer forma, passem aí no meu link em baixo. É a forma que têm de ajudar o canal. Têm acesso a coins gratuitas para poderem jogar. E, se conseguirem algum lucro, depois digam-me, está bem? Um grande abraço e fui! Pau! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.